Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal é o Explicando um Pouco Mais e hoje nós iremos verificar a do verbo haver ou a, que pode ser artigo, que pode ser preposição. Então aqui, a com h, para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram. Então se você ver uma frase onde vem indicando um tempo passado, alguma coisa que já aconteceu, você vai utilizar nessa frase este a, com h e acento. Então vamos colocar aqui um exemplo. Pode ser Maria, Maria, chegou a 5 horas. Maria, chegou a 5 horas. Por que esse a? Porque nós estamos falando que ela já chegou. Então é passado, ela já está no local, ela já chegou a 5 horas. Então, o a com h. Maria, chegou a 5 horas. O que você pode fazer quando você tiver dúvida? Se você puder trocar esse a por faz, se você puder substituir esse a por faz, sem que altere o sentido da frase, então você vai ter certeza que é o a com h. Por exemplo, Maria, chegou, faz 5 horas. É a mesma coisa. Maria, chegou, faz 5 horas. O que está dizendo? Que ela já chegou a 5 horas. Então se ela já chegou a 5 horas, se ela já chegou faz 5 horas, você vai utilizar o a com h. Então quando você pode substituir por faz, sem que altere o sentido da frase. Maria, chegou, faz 5 horas. Outra forma, outro sentido onde você vai utilizar o a do verbo haver. Usado no sentido de existir. Por exemplo, há, vamos colocar aqui, há muitos animais neste lugar. Há muitos animais neste lugar. Se eu posso substituir esse a por existir, pelo verbo existir, sem que altere o sentido da frase, eu vou utilizar o a com h. Como ficaria? Existem muitos animais neste lugar. Então se eu posso substituir, existem muitos animais neste lugar. Eu troquei o a por existir e não alterou o sentido da minha frase. Eu estou dizendo que existem muitos animais neste lugar. Então se eu puder substituir o a com h pelo faz, sem que altere o sentido da frase, eu vou ter certeza que é o a com h. Se eu puder substituir esse mesmo a por existir, pelo verbo existir, sem que altere o sentido da frase, eu vou ter certeza que eu vou utilizar dentro das minhas frases o a com h. Então para frisar, vamos utilizar o a com h para indicar tempo passado. Tanto o a com h como o a sozinho, vamos chamar assim de a sozinho, eles vão indicar um tempo. Então com h vai ser o tempo passado. Vamos então agora para o a sozinho. Então vamos utilizar o a sozinho para indicar tempo futuro. Lembra que eu falei que tanto esse a quanto o outro vai indicar um tempo? Aquele com h, tempo passado. Esse sozinho vai indicar tempo futuro. Fatos que ainda irão acontecer. Então vamos colocar aqui como exemplo, Maria, Maria chegará daqui a dois meses. Então Maria chegará daqui a dois meses. É o a sozinho e sem acento. Por quê? Nós estamos falando do futuro. Maria chegará. Ela vai chegar ainda. Então está indicando o quê? Um tempo futuro. Maria chegará daqui a dois meses. Se ela ainda vai chegar, o tempo é futuro. A sozinho. Vamos utilizar o a sozinho também? Para indicar intervalos de tempo. O que seria esse intervalo de tempo? Vamos aqui pensar num exemplo. De hoje. De hoje. Há cinco dias. Ela virá visitar-nos. Então de hoje a cinco dias. Ela virá visitar-nos. Está indicando o quê? Um intervalo de tempo. Qual o tempo? De hoje. Até quando? Até cinco dias. No período de até cinco dias. Ela virá visitar-nos. Então se está indicando o intervalo de tempo. Que é entre hoje e daqui a cinco dias. Ela virá visitar-nos. Eu vou utilizar aqui o a sozinho. Porque está indicando o intervalo de tempo. Porque está indicando o intervalo de tempo. De hoje a cinco dias. Vamos ver mais algumas observações. O a sozinho para indicação de distância. Indicação de distância. Para indicação de distância. Chegaremos daqui a 20 metros. Para indicação de distância. Chegaremos daqui a 20 metros. Então eu sei que na distância de 20 metros. Quando eu percorrer esses 20 metros. Estaremos o quê? Chegando. Logo vamos utilizar o a sem acento. Vai estar indicando uma distância. Mas você observa que chegaremos também a futuro. Lembra que eu falei que se estiver no futuro. Se o tempo for futuro. Há sem acento. Aqui quando eu me referi. Maria chegará daqui a dois meses. É o futuro. Ela chegará ainda daqui a dois meses. Aqui. De hoje a cinco dias. Ela virá visitar. Ela o quê? Virá. Também é futuro. Então é bom sempre lembrar. Indicou futuro. Você vai observar. Vai utilizar o a sozinho. Agora não podemos utilizar de forma alguma. Porque é errado. Não devemos usar. Há muitos anos atrás. Por que não podemos falar. Não utilizar desta forma. Porque quando eu digo assim. Há muitos anos. Eu já estou dizendo o quê? Que faz muito tempo. Faz muitos anos. Isso aqui já é o quê? Um passado. Há muitos anos. Então eu não tenho necessidade de usar o atrás. Está aqui fazendo o quê? O papel. Esse atrás aqui está o quê? Incorreto. Porque aqui na frente eu já digo. Há muitos anos. Há muitos anos. Já estou me referindo. Há muitos anos atrás. Então toda vez que você for fazer uma referência de muito tempo. Você não coloca o atrás. Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Há muitos anos. Vamos pensar que. Há muitos anos. Há muitos anos. Ela. Mora. Sozinha. Então não há necessidade de colocar o atrás. Correto. Há muitos anos. Ela mora sozinha. Então se eu colocasse aqui. Há muitos anos atrás. Ela mora sozinha. Estaria errado. Por quê? Estaria sendo uma redundância. Estaria repetindo a informação. Então. Nunca utilizar. Há muitos anos atrás. Você está escrevendo uma redação. Falando sobre algo que já ocorreu. Há muitos anos. Não utiliza esse atrás. Há muitos anos. Ela mora sozinha. Tranquilo? Vamos então aqui. Fazer alguns exercícios. Você vai utilizar. O A sozinho. Ou o A com H. Há dúvidas na questão. Há dúvidas na questão. Qual A você vai utilizar? Há sozinho ou o A com H? Vamos pensar. Podemos substituir o A aqui por faz. Faz dúvidas na questão? Não, né? Perde o sentido. Podemos utilizar aqui. Existem. Existem dúvidas na questão. Sim. Logo, se eu posso fazer essa alteração, essa troca, por existir sem sofrer alteração da minha frase, eu vou utilizar o A com H. Então, aqui, ó. Há dúvidas na questão. Então, aqui eu fiz uma substituição pelo verbo existir, né? Existem dúvidas na questão. Então, estou a dois metros de você. Estou faz dois metros de você? Fica estranho, né? Estou. Existem dois metros de você? Mais estranho ainda. Logo, não vai ser esse A com H. Vai ser o A sozinho. Estou a dois metros de você. Por quê? Qual o macete aqui? Se você não conseguiu trocar pelo verbo existir nem por faz, você vai utilizar o A sozinho. Lembra que aqui ele está dizendo o quê? Mostrando a distância. A sozinho. Me casei há dez anos. Vamos pensar no verbo. Me casei existem dez anos. Não fica legal. Me casei faz dez anos. Tranquilo, não vai alterar o sentido da frase. Me casei faz dez anos. Então, faz dez anos. Você acha que iremos utilizar qual A? O A sozinho ou o A com H? Muito bem. O A com H. Me casei há dez anos. Voltarei daqui há um dia. Voltarei daqui faz um dia. Não combina. Voltarei daqui existem um dia. Não combina. Então, já sabemos que não é o A com H. Mas olha que observação boa. Voltarei é futuro. E se é futuro, eu vou usar quem? O A sozinho. Não é verdade? Ela saiu há muitos anos. Ela saiu há muitos anos. Ela saiu faz muitos anos? Sim. Faz muitos anos que ela saiu. Então, se eu posso substituir por faz, esse A por faz, eu vou utilizar o A com H. Ela saiu, estou colocando aqui maiúsculo, tá? Ela saiu há muitos anos. Então, espero ter ajudado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Daí ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.